Baseado em fatos reais Quer ser minha amiguinha? Uma hora depois Oi, Judite Cadê a Judite? Meu Deus Pegaram a Judite Marina, cadê a Judite? Que Judite? Marina, eu fui lá no banheiro e a Judite não tá mais lá Cara, ela já tava morta, né? Deixou aquela aranha no banheiro, tirei ela de lá e joguei no lixo Ok Tomata A Judite A Judite Não! Lata! Ai, gente! Ai, gente! Meu Deus! Judite! Não! Marina! Marina, acorda, Marina! A Judite voltou! Roberta, você deve estar sonhando. Não, Marina, ela voltou para se vingar da gente. Roberta, não tem como isso ter acontecido. A Judite morreu. Vai dormir. Não tem mesmo? Não. Nem como fantasminha? Não. Hum, bolo? Uma fo... Não parece uma formiga. Uma formiga! Ei! Quer ser minha amiguinha? Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Valeu.